Uma parceria entre Brasil e África vai valorizar a diversidade cultural e a economia criativa dos dois países. O repórter Paulo La Sálvia ao vivo tem as informações. Paulo, boa noite. Boa noite, Renata. Esta parceria vai permitir a construção de políticas públicas para a cultura afro-brasileira, incluir o tema na agenda de desenvolvimento internacional do governo brasileiro e ao mesmo tempo qualificar agentes culturais africanos e brasileiros. Quem vai dar mais detalhes sobre a parceria é o presidente da Fundação Cultural Palmares, Eloy Ferreira. Boa noite, presidente. Muito bom ter você conosco aqui. Presidente, qual é o cronograma para o envio de projetos para a parceria Conexão Brasil-África? Essa parceria que nasce hoje, Paulo, ela é muito bonita, porque nasceu no dia do aniversário de Nelson Mandela, que hoje completa 94 anos, então tem todo um simbolismo. E nós teremos um longo percurso para poder fazer. Até o mês de novembro, nós receberemos, está no edital da nossa página, da página da Fundação Cultural Palmares, receberemos as propostas, as sugestões da sociedade civil que pretendem dialogar, fazer projetos de cooperação técnica e cultural com o continente africano, com todos os países. É uma proposta que busca trabalhar na gastronomia, na área da cultura e do esporte, como a capoeira, na área do cinema, na área da literatura, enfim, em todas as manifestações culturais afro-brasileiras, fazer uma parceria com todos os países do continente africano. Fazer com que o Oceano Atlântico não seja esse grande oceano, mas seja um córregozinho para a gente transpor com uma ponte cultural, onde receberemos e levaremos toda a formação da cultura afro-brasileira, que é base da identidade nacional. 50% da população brasileira se autodeclara de negros e negras. Agora, presidente, a parceria prevê um milhão de dólares em investimentos. Cada projeto desse vai receber até quando e qual que é o período de execução? Teremos um período de execução de até um ano e cada projeto desse poderá ser contemplado com até 200 mil dólares. É o início de uma longa caminhada de aproximação no campo da cultura, no campo de uma parte que ainda estava faltando do Brasil realizar com o continente africano. Realizamos ações no campo da saúde, no campo da tecnologia, no campo da agricultura e agora no campo da cultura afro-brasileira. Muito obrigado pela entrevista. Para os interessados em enviar projetos para a parceria Conexão Brasil-África, o endereço eletrônico é www.palmares.gov.br barra Conexão Brasil-África.